Então gente, hoje é a terceira vez que eu tô raspando aqui a cabeça, porque na terça feira eu vou entrar no segundo ciclo de quimioterapia, vou estar fazendo a quimioterapia vermelha e eu já sei que o cabelo vai cair de novo, então eu tô aparando mais um pouquinho, ainda não tô passando a zero, mas tô aparando mais um pouquinho pra eu poder esperar a próxima medicação, meu esposo tá aqui tirando, raspando e ao contrário da outra vez, hoje eu não tô feliz, da primeira vez eu tava muito esperando, tava esperando já, já estava preparada, até no meu vídeo anterior aí vocês vêem que eu não choro, tô brincando, mas hoje eu não tô me sentindo bem, porque nós somos muito mal vistas, né? É muito triste dizer isso, mas é verdade, muitas vezes as pessoas nos vêem assim, né? E algumas até acham que a gente tem uma doença super contagiosa e na verdade não é, né? Então eu tô aqui aparando um pouquinho o cabelo e esperando a próxima semana e aí eu volto semana que vem pra dizer pra vocês como eu passei pela quimio vermelha e como tá a situação. Deus abençoe a todos, um bom dia, um bom final de semana.